Vamos com uma notícia inspiradora. No Meio Oeste, o projeto Mãos que Aquecem produziu mais de 800 peças de roupas. Sabe pra quê? Pra doação. Por sempre ver a avó tricotando e doando as peças, a Mari se inspirou na atitude e resolveu, aos 35 anos, criar o projeto Mãos que Aquecem. Com 35 anos eu tive câncer e aproveitei esse tempo pra fazer. E eu comecei durante três anos a fazer esse trabalho de uma forma sozinha. E eu fazia o trabalho e publicava nas redes sociais. E muitas pessoas começaram a pedir se poderiam doar lá e outras pessoas começaram a aderir e pedir se poderiam participar do projeto. E eu falei que sim, que poderiam participar do projeto. A Márcia é uma das voluntárias. Ela confeccionou vários gorros, sapatinhos e casacos para aquecer os bebês. Então, assim, quando eu olho pra peça pronta, dá um calor no coração pensar que essa peça vai aquecer uma criança. Que essa peça vai pra uma criança que eu não tenho nem ideia de quem seja. Que essa criança que vai vestir essa roupa, ela vai ter uma roupa onde cada ponto foi feito com amor. No projeto, mãos que aquecem, mais de 30 mulheres confeccionam peças como essa. E elas acabam se conhecendo somente hoje, no dia da entrega. Por aqui, vão ser entregues mais de 800 peças, entre tricô e crochê, para o Hospital Maicé e também para o Caritas Caridade. Mas para que toda essa quantidade de roupa seja feita, é preciso da ajuda da comunidade. Ao todo, 16 madrinhas compram lã para as voluntárias que fazem as peças de tricô ou crochê. A Delise ajuda de janeiro a dezembro e se diz feliz com a decisão. Eu já tentei fazer tricô, minha mãe me ensinou várias vezes, mas eu não consegui. E nem crochê nada. Eu falei, mas como que eu posso colaborar? E essa foi a forma que eu encontrei, através do convite da Mari, que eu abracei assim, junto com todas as outras pessoas, de eu estar podendo contribuir, né? Na Caritas, mais de mil famílias são atendidas com roupas, alimentos e fraldas geriátricas. As peças vão ser doadas para aquelas que mais precisam. Então, a gente doa, os pequenos fazem enxoval de bebê. A gente monta os enxovaizinhos para bebê. E as blusinhas maiores, a gente começa a doar vestindo quando as crianças chegam aqui. Já no Hospital Maicé, quem vai receber as peças são as crianças internadas e também os recém-nascidos na instituição. Então, é um trabalho feito principalmente pelas nossas assistentes sociais, a psicologia e, com certeza absoluta, né? As mãos que aquecem, coração que aquece, esse movimento maravilhoso e que faz tanto bem. Para quem faz, que com certeza ajuda, a autoestima de quem faz e quem recebe também se sente muito agradecido. Obrigado. Obrigado. Obrigado.